E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha avó me pediu ajuda. Olá assombrados, depois de ouvir tantos relatos, eu gostaria de ouvir o meu também, pois foi muito marcante pra mim. Eu morro de medo do sobrenatural, mas a minha curiosidade me mata mais. Por isso, adoro aquilo que não tem explicação. Pelo menos por enquanto, né? Porque sei que um dia tudo fará sentido. Bom, Ana, deixa eu explicar. Eu sou de Curitiba, me chamo Fulana e tenho uma irmã gêmea que se chama Fulane. Sempre fomos muito ligadas desde o nascimento. Temos cinco minutos de diferença e somos idênticas. Sempre fui da paz e muito calma, enquanto que a minha irmã sempre foi muito rebelde e revoltada. Revoltada com a vida. Li outro dia num artigo que os índios matam os gêmeos assim que nascem, porque eles creem que um é espírito do bem, enquanto o outro é espírito do mal. Gente, como eles não sabem qual é o do bem e qual é o do mal, eles sacrificam as duas crianças. Confesso que eu fiquei chocada com essa descoberta, mas não cabe a mim julgá-los. Quando fomos para a igreja para ser batizadas, a minha tia, que foi convidada para ser madrinha da minha irmã, não apareceu. Então, a minha avó paterna a batizou. Nossa, não apareceu. A minha avó morava em uma casa nos fundos do nosso terreno. Ela era a pessoa mais doce que eu conheci na vida. Era um anjo em forma de gente. Tinha até olhos azuis e cabelos loiros. Linda por dentro e por fora. A minha mãe, pelo contrário, já tinha um temperamento muito forte, gênio explosivo, e ninguém batia de frente com ela. Inclusive o meu pai, que sempre ficava quieto na dele. Eu acho que é por isso que estão casados até hoje, 46 anos de casados. Se não, sobrava para ele também. Eu sentia muito, quando era criança, essas mudanças de ânimo da minha mãe. E principalmente por meu pai ver as coisas, mas nunca defender a gente em momento algum. Hoje já não guardo mais mágoas da minha mãe, mas foi muito difícil a superação. Então, pelo fato da minha mãe ser assim, a minha avó sempre a evitava. Eu vi centenas de vezes a minha avó chorando por causa da minha mãe. E outras centenas de vezes a minha avó chorava pela forma que a minha mãe nos tratava. Passado o tempo, eu já estava com 17 para 18 anos. Era um domingo. Minha avó tinha passado mal e estava internada na UTI. Meus pais foram visitar a minha avó com a minha irmã gêmea. Eu não fui, pois fiquei para cuidar da minha irmãzinha, que nessa época estava com dois aninhos. Quando os meus pais voltaram, perguntei da minha avó. E o meu pai disse que sabia que ela estava partindo. Estava confundindo o cilindro de oxigênio com uma irmã falecida dela e também falava coisas desconexas. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Fui trabalhar no dia seguinte. Como era um emprego novo, eu estava sem jeito de pedir para sair e ver a minha avó. Mas eu sabia que eu precisava vê-la. Conversei com a minha chefe e ela me liberou. O horário de visitas na UTI era das 3 às 4 da tarde. Ninguém foi nesse horário, então eu pude ficar uma hora inteirinha com a minha avó linda. Fiquei sentada na cama que ela estava e segurei sua mão o tempo todo. Conversei com ela, falei das coisas que estavam acontecendo, falei que estava esperando ela voltar para casa e que eu estava com muitas saudades da sua comida e de seus bolos maravilhosos. Mas ela estava ali, inerte. Eu só escutava sua respiração fraquinha. Quando deu 4 da tarde, a enfermeira apareceu e falou que o horário de visitas tinha acabado. Me despedi da minha avó com um abraço e um beijo. Fui embora, sentindo um aperto no coração. Chorei muito até chegar em casa. Quando deu 6 horas da tarde, 6 e pouco, o telefone toca em casa e eu atendi. Era minha tia dizendo que a minha avó, a sua mãe, tinha falecido. Foi muito triste, foi o pior telefonema que eu atendi. A minha avó tinha nos deixado exatamente às 5 da tarde desse dia. Eu sabia que precisava ver a minha avó e ela só esperou eu ir para finalmente descansar, pois toda a minha família já tinha visitado ela no dia anterior. Fizemos o velório, o enterro, foi muito triste. Das poucas vezes que vi meu pai chorar, essa foi uma delas. Passado uma semana, eu tive um sonho com a minha avó. Ela estava com sua aparência normal, linda como sempre, usando seu vestido florido, mas estava triste. Perguntei a ela o que ela tinha e ela me respondeu que não estava conseguindo ir para onde tinha que ir e que eu era a única pessoa que poderia ajudá-la. Ela falou que não ia pedir ajuda para minha mãe, porque a minha mãe não ia fazer nada e que também não ia pedir ajuda para minha irmã gêmea, pois mesmo minha avó sendo madrinha dela também, disse que nós não éramos iguais, que com o tempo eu iria entender melhor. Que ela era igual a minha mãe. Então perguntou se eu poderia ajudá-la. Eu respondi que sim e acordei. Liguei para minha avó materna, que era pastora numa igreja evangélica, e contei o que tinha acontecido. Minha avó materna disse que a única coisa que eu poderia fazer era rezar. Ana, rezei com muita fé. Fui na catedral e acendi vela para iluminar seu caminho e rezei com fervor. Lembrava de como ela tinha sido uma excelente mãe e avó. Como eu aprendi tanta coisa com ela e agradeci por tudo. Exatamente uma semana depois do meu sonho, Ana, eu sonhei com a minha avó de novo. E ela estava toda de branco, sim, todinha de branco. E ela estava com outras pessoas que eu não consegui identificar pela fisionomia, mas todos estavam de branco também. Aí ela me deu um abraço, ficamos assim por um tempo e se separou de mim. E disse, minha neta, eu vim me despedir e lhe agradecer. Estou indo para o lugar onde tenho que ir. E de repente, Ana, ela começou a flutuar e subir em direção ao céu junto das pessoas que estavam com ela. E nesse momento eu acordei. Acordei numa serenidade tão grande, uma paz enorme. E do fundo da minha alma e coração eu senti que a minha avó estava bem. Hoje sei que não foi sonho. Nós encontramos, nos encontramos em outro plano. Eu sei que a minha avó está bem. Como eu disse, ela sempre foi um anjo. Em seu desencarne, talvez houvesse algumas pendências terrestres e ela veio me pedir ajuda. Quando eu era criança, em um dia qualquer, ela começou a me falar com os olhos marejados que a pessoa que ela mais sentia falta na vida era de sua avó. E eu digo hoje, Ana, que a pessoa que eu mais sinto falta no mundo também é dela. Da minha avó. Ela que tanto me protegeu, que tanto amou. Gratidão por ela, só isso. Bem assombrados, esse é meu relato. Espero que tenham gostado. Deixo uma dica pra vocês. Rezem sempre. Pra aqueles que vocês conhecem, como também pra aqueles que não conhecem. Sempre tem uma alma precisando de ajuda por aí. Beijos a todos. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. Então, às vezes, preciso, né? Muitas vezes, a pessoa precisa de oração. Precisa de oração pra conseguir seguir em frente. Então, quando uma pessoa se vai, não custa nada ir lá e fazer oração, fazer oração pra pessoa. Nunca vai ser demais, assim, falar. Ah, não. Tá fazendo muita oração. Vamos ter que jogar um pouco fora. Não, não tem isso. Né? Deixa eu ver aqui. Mais um relato. Vamos ver. Miguel Ângelo Correia. Cumprimentos, Aninha. Mandei um Gmail, Aninha. Tá bom. Muito obrigada, Miguel. Um beijo pra você. Miguel, tá trabalhando já? Já está trabalhando? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.